Motivação, motivacional, a todos menor de comunidade, a nossas favelas no português bem claro Imaginando um jet de iPhone black, black ser a cor do meu cartão Muita determinação pra ter uma condição Nós é nós, boa, boa e a minha coroa vai ter vida de bacana Preta linda e montada na grana, tipo a Michelle Obama Esperança num dia melhor, desistir de desistir Uns traguinho no Colômbia, faz linha branca, soguiu Caminhada, limpa na quebrada e de bate pronto nós vem pra somar Até sem dinheiro nós fazê voada e o sol, nós vai amassar De lacoste, vê se pode, ó play, ó e o disfarce no corte Dona e caco no braço do drake, o gelo de coco na dose Vila, mandraga fechada com o drake, sabe que a minha melhor é a dela Nunca tá nos perreco de quebra, de miso no carburão da vela Tô pegando essa brisa, pegando essa brisa, pegando essa brisa Com a lá, DJ real Não desacredita não, não desacredita Vou fazer por onde mais eu vou mudar de vida Não desacredita não, não desacredita Vou fazer por onde mais eu vou mudar de vida Não desacredita não, 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 não Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o senhorinha Tinha que ser ele mesmo, né? Tinha que ser ele mesmo, né? Tinha que ser ele mesmo, né? Legenda Adriana Zanotto